olha aí ó mostrar para suas amantes como é que você fica aqui em casa ó de noite de um jeito de dia de um jeito ó olha como é que ele fica aí ó de noite ele vai por aí com as amantes mas vamos rapidinha por aí com elas aí de dia ele vem aqui ó não coloque ó deitar com a mãe aqui ó ó que ele é eu invento é aqui manda a minha imagem não sou meus primos não que vai por aí não olha tá aparecendo né tá querendo ser filho de cacique agora ter várias mulher